Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Vamos falar da nova função dividir texto, isso mesmo. Muitas vezes você precisava separar os textos que estavam em uma única coluna em diversas colunas. Para isso você utilizar o recurso texto para colunas. Hoje nós vamos falar da função dividir texto que está presente na versão do Excel 365. Vamos aprender algumas usabilidades práticas em três exemplos. Vamos lá? Planilha na tela. Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Primeira dica que a gente vai falar é o recurso texto para colunas. Muitas vezes o pessoal fala, puxa professor, eu tenho um texto aqui e quero separar ele em colunas. Tem algumas coisas que são muito importantes. Você poderia fazer a importação do arquivo. Eu vou copiar aqui, eu tenho um arquivo que já está aberto, gente. Olha só. Esse aqui é o arquivinho, eu vou copiar ele. Eu vou colocar aqui, eu vou colar. Você vai ver que ele está tudo em uma única coluna. Tudo bem? Como que você fazia antigamente, você pode fazer até hoje se você quiser, para colocar isso em colunas, montando a organização da sua tabela. Então, eu vou imaginar que eu tenho aqui o campo de ID, o campo de nome, eu tenho aqui o valor, nós temos o local e nós temos a comissão. Como que eu vou lançar esses valores para cá? Você utilizar o texto para colunas. Como que a gente faz isso? Olha lá. Nós temos a guia dados e nós temos aqui o recurso texto para colunas. Então, olha só. Selecionei dados, texto para colunas. Em seguida ele está mostrando. Isso aqui é delimitado ou largura fixa? Delimitado é quando eu tenho, por exemplo, uma tabulação, eu tenho uma vírgula, eu tenho um traço, eu tenho algum caractere que vai fazer uma separação desses conteúdos. Ok? Então, eu vou utilizar a opção delimitado e aqui eu vou utilizar a opção, deixa eu pegar aqui, outros e vou colocar o hífen. Olha só. Só de fazer isso, ele veja que ele já separou os dados que a gente tem. Vamos avançar e ele vai pedir aqui, é geral, texto, data, qual tipo de dados? Eu vou deixar desse padrão. Só que ele pede o destino. Então, eu vou clicar aqui no destino e vou falar, vai ser aqui, nessa célula. Vamos voltar e ao dar concluir, ele fez a separação. Então, lógico, alguns dados vão precisar ser acertados, né, ó, pra depois você ter a tua estrutura de tabela. Mas, basicamente, você conseguiu aqui já, ó, fazer essa separação dos dados da sua tabela. Olha que bacana. Então, você utilizava isso. Só que, muitas vezes, a gente tinha alguns probleminhas, né? Então, a Microsoft acabou lançando a função dividir texto alguns meses atrás. E hoje, a gente está trazendo essas três dicas pra você conhecer um pouquinho mais dessa nova função. Tudo bem? Então, vamos para a planilha dividir texto 01. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou vir aqui no texto pra colunas, vou copiar ela, ó. Esses dados. Eu vou lançar aqui, ok, ó. Eu vou copiar já o cabeçalho, que eu acho que o cabeçalho vai ser o mesmo aqui neste exemplo. Tá? E vou colocar... Deixa eu aumentar aqui a largura. Vou colocar aqui do lado, ok? E eu preciso... Opa, aqui em cima, né, Michel? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Pronto. E aqui, eu preciso utilizar a função dividir texto. Ela que vai fazer isso. Mas, antes de eu continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Hoje, eu estou apresentando a você uma dica sobre o uso da função dividir texto presente na versão do Excel 365. Uma nova função à sua disposição para aplicar em suas planilhas. Se você quer aprender mais sobre Excel, eu convido a conhecer o nosso curso. O link está na descrição. www.cursodeexcelline.com Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio, para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que você é um canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E daqui a pouquinho, eu tenho um recado muito importante nesse vídeo. Então, acompanhe as próximas três dicas. Neste exemplo, eu vou usar agora a função dividir texto. Olha como ele é simples. Igual, dividir texto. O que ele está pedindo? Primeiramente, é o texto. Então, eu vou clicar aqui na célula que possui o texto. Ponto e vírgula. Delimitador. O delimitador é o carácter que se está separando. Está vendo que eu tenho um carácter que é comum em toda ela? Então, eu vou abrir aspas, o traicinho, ou o hífen. Só de fazer isso, gente, olha só. Eu vou dar um Enter. Caramba, professor. Ele separou, separou. Vou clicar duas vezes, ou clico e arrasto. Ele vai passar para as demais. Olha como é fácil, gente. É muito simples. Então, você não precisa ficar, às vezes, falando Puxa, eu vou usar aquele recurso. Você pode utilizar sem nenhum problema. Mas a função dividir texto acaba facilitando. Não sei se você reparou, ela tem uma série de argumentos aqui. A gente vai trabalhar com essa série de argumentos? Não. A gente vai trabalhar com o essencial. Então, a primeira dica que você precisa saber é qual que é. Como dividir o texto com o texto e o delimitador que você quer. Então, o delimitador é o hífen. Ele separou. Tudo bem? Então, o primeiro exemplo. Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, a gente vai fazer uma brincadeira que eu acho muito interessante. Então, por exemplo, tem essa tabela. É a mesma. Você está verificando aqui juntamente comigo. Mas eu quero, eu quero que, no caso, em questão, dividir o texto, mas especificando uma coluna. Ok? Vamos apagar aqui. Então, a gente vai, primeiramente, como que eu separo o texto? Igual, dividir o texto, que você acabou de aprender comigo. Você vai clicar aqui em ponto e vírgula. O hífen. Fechou. Você não aprendeu isso? Então, eu tenho aqui a posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição 4, a posição 5. Ok? Deixa eu pegar o cabeçalho aqui. Ctrl C. Vou colocar o cabeçalho aqui em cima. E vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Só para facilitar, para você entender o que a gente vai fazer. Vamos dizer que você quer, por exemplo, o texto da coluna 3. Ok? Como que você traria somente o texto da coluna 3? Olha lá. Vocês já sabem que tem que fazer o dividir texto. Correto? Você vai pegar ele lá, ponto e vírgula, e o delimitador. Então, você fez o despejo da matriz aqui. Só que você quer trazer apenas daquele valor, da posição 3. Então, eu uso a função índice. Olha só. Índice. Aqui está a nossa matriz. Ao final da matriz, eu especifico o número da linha, ou o número da coluna. Se eu colocasse 3 aqui, olha só. Vou dar um enter, ó. Ele trouxe quem? 1, 2, 3. Poxa, ele trouxe o valor. Isso mesmo. Se fosse da posição 5, ele trouxe a comissão. Pensando nisso, eu poderia... Olha só que bacana, gente. Aqui, quando a gente escolhesse a coluna, ele poderia trazer a informação. Mas como? Aqui, olha só. Corresp. Eu vou localizar o valor. Aqui neste intervalo, ponto e vírgula zero. Fecho parênteses. Ao dar o enter, ó. Trouxe o valor. Mas vamos fazer agora uma brincadeirinha? Dados. Validação de dados. Eu vou pegar a opção lista. E vou pegar aqui, ó. Os valores. Ok? Então, vamos mudar agora para o ID? Trouxe o ID. Trouxe o nome. Trouxe o valor. Trouxe o local. E trouxe a comissão. Se eu pegar isso daqui e passar para as demais... Vamos ver o que aconteceu, ó. Ah, o professor esqueceu de travar. Pera aí, ó. Deixa eu travar aqui, ó. F4. 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 Pronto. Aí, eu vou clicar aqui, ó. Temos o valor da comissão. Bacana, né? Viu como você pode, por exemplo, fazer a extração de uma coluna. E até de modo dinâmico. Então, eu acabo utilizando aqui, escolhendo a coluna que eu quero. Ele traz a informação aqui para a gente. Olha só. E isso que eu estou separando o texto. E isso, né, pessoal? Você poderia pensar... Olha só que... Como eu vou dizer para vocês. Eu acho que a função tem uma coisa muito bacana. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui a soma. Tá, ó. Dessa coluna inteira. Dessa coluna inteira não. É. Dessa coluna inteira. E aqui, ó. Deixa eu multiplicar. Multiplicar por um. Tá, ó. No final, ó. Vou clicar duas vezes, ó. Trouxe. Olha o cálculo aqui sendo apresentado. Puxa, eu queria saber da comissão. Olha as ideias que o professor está dando no meio do vídeo para você. Olha o que você consegue fazer. Então, por exemplo, essa operação aqui de soma, ela poderia estar aqui dentro dessa célula onde você separou a matriz e você tem o total de comissão. Desfazendo não uma outra tabela, mas sim a extração dos dados para aquela coluna que você deseja, né? Então, você consegue fazer uma otimização na tua forma de um modo bem interessante para você aplicar nas suas planilhas. Tudo bem? Então, esse daqui é o segundo exemplo. Tem um terceiro que você vai gostar também. Vamos pegar aqui, ó. O terceiro. Mas esse terceiro, eu vou falar já já. Porque antes, eu não falei para você que eu tinha um recado muito importante. Mas qual é o recado, professor? Olha só. Você que acompanha o nosso trabalho aqui na rede, acabou de ganhar um cupom promocional. Isso mesmo. É a tua chance de aprender Excel para ontem. Se você quer aprender Excel com a gente, olha só o que você vai fazer agora. Tá vendo lá embaixo? Nós temos o link fixado no primeiro comentário. Vai lá. Clica e resgata o cupom. Essa é a tua chance de começar a aprender Excel para ontem. Qualquer dúvida, converse com a equipe no atendimento. Tudo bem? Agora, vamos para o último exemplo. Neste último exemplo, é uma situação que um dos nossos alunos perguntou. Professor, e se eu tenho, por exemplo, ó. O hífen, eu tenho o pipe, eu tenho parênteses. Como que eu faço? Aqui eu já coloquei a função, tá? Mas vamos lá. Igual dividir texto. Vamos colocá-la aqui bonitinho. Você já sabe que você vai ter que pegar a célula que contém o texto. E aqui você vai colocar assim, ó. Cozindo conchetes, né, ó. Vamos colocar conchetes, não. Esse daqui é o parênteses, chaves, perdão, chaves. Aí você vai colocar aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, o hífen que tem, ponto e vírgula. Vou colocar o pipe que tem, ponto e vírgula. Vou colocar aqui, ó. O parênteses que tem. Fechei. Ao dar o enter, né, ó. Opa, só faltou que colocar aqui, ó. As aspas, né. O professor esqueceu que ia fechar ela bonitinho. Chaves, fechou. Prontinho. Olha o que ele faz. Ele consegue reconhecer, neste tipo de situação, demais caracteres que você tenha que você deseja separar. E ele separa isso pra você pôr colunas. Sem nenhum problema. E você faz o ajuste. Então, se você quer separar, né, com mais caracteres, caso você tenha aqui, ó. Que é o caso do pipe, do hífen e do parênteses. Você vai ter que fazer isso daqui, ó. Então, abre chaves, coloca entre aspas, né, os caracteres delimitadores e fecha. Logo em seguida, ele vai entender, ele vai separar isso pra você. Bacana, né? Bom, pessoal, hoje eu apresentei pra você a nova função dividir texto no Excel. Então, você agora consegue separar esses textos, né, em colunas, usando uma função exclusiva do Excel 365. E isso pode te ajudar no teu dia a dia, na análise de dados, enfim, no que você precisar para lidar com a separação de textos de uma única coluna, em diversas colunas ou análises que você deseja. Tudo bem? Bom, vou ficando por aqui, mas deixa o convite. Quer aprender Excel com a gente? Corre lá! Primeiro comentário fixado tem um link para o curso, onde você vai encontrar um cupom promocional pra ser a tua chance de aprender Excel para ontem. Bom, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao Senhor e sua família. Muito obrigada e olha, recomendo o seu curso. Super recomendo a todos que me procuram. A ver que tem o seu curso, 9 10